Tudo. Nossos ancestrais tinham tudo. Água encanada, energia elétrica, acesso à informação de qualquer época, de qualquer lugar do mundo. Não existiam fronteiras, o tempo não era o problema. Eles tinham comida para alimentar a população terrestre inteira. Mas desperdiçaram tudo. Música 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 Você... Você está preparado para a revelação? Você já ouviu falar do apocalipse? A palavra do apocalipse. Apocalipsis. Do grego, significa ato de descobrir, revelação. Criado. Criado pelo ultra-sacerdote Enel da corrente pragmática. Da magia pragmática. A corrente 108. Apocalipse. Apocalipse. Apocalipsis. Que traz a luz do novo Aeon. O novo Aeon. Aqueles que viram, ouviram. Aqueles que o ouviram, ouviram. Eu vou te dizer o que é o apocalipse para mim. O meu nome, o meu nome, não há de ser pronunciado por vossas vingas. Tampouco pela mim. Porque aqui, aqui está a palavra do único. Do antigo. Do antigo. Daquele. Aquele. Que todos vos conhecem pelo nome. Apenas após o apocalipse, nós saberemos a verdade. Apenas após o apocalipse, apocalipsis do grego, será reconhecida a verdade. Pois aqueles que acreditam, aqueles que o praticam, aqueles que sabem de todos os seus nomes. Os que ouviram o que foi dito, viram o que foi mostrado e sentiram aquilo que foi sentido. Irmãos e irmãs, fiéis almas simbióticas, siamesas, unicelulares, eu sei o que vocês têm feito. Ele sabe. Enel. Aquele que segura nove estrelas com a mão esquerda. Todos nós sabemos quem é Enel. E Enel sabe quem você é. Ele está lá. O observando. Ele sabe. O quanto vocês têm sofrido. O quanto vocês têm tido paciência. O quanto vocês têm tido paciência. Mas... A sua espera... Irmãos e irmãs... A sua espera acabou. Pois... Pois... O único... O antigo... É tudo. Juntamente de Enel. Outra sacerdote Enel. Eles... Eles... Finalmente... Finalmente... Meus fiéis... Lobinhos. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. O que nós... Com tanta... Tanta amargura. Tanto sofrimento. Tanta dor. Que nós aguentamos. Eles estão aqui. Para aplacar... A nossa angústia. O seu temor. O seu... Pavor. Eles estão aqui. Sempre estiveram. E sempre estiveram. Tanto sofrimento. 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 Tchau, tchau.